Acelerando forte, soltando os pneus Ultimate Vlifit, isso é o que a gente faz de melhor Na pista tô quebrando a gravidade Deixando a galera de boca aberta Então galera, a gente já acordou, tomou um cafezinho Agora estamos seguindo, vou até botar aqui no Waze Não sabe chegar Não sei, nunca fui né cara O Juninho mandou mensagem, ele falou que o negócio é alto Se já estivesse lá né? Eu já, lá é muito grande cara, tudo legal Você tem medo de altura? Eu não E de curva? Também não Vou fazer tudo de lado acelerando ainda De morro abaixo É loucura mesmo se for pensar É, eles falam que é a pista mais desafiadora do Drift do Brasil Tá escrito ali o maior centro de eventos do Brasil Viu? E é grande mesmo, olha o tamanho Se é maior eu não sei mais, o que é o mais alto é O supercado na frente cara Estou percebendo aqui ó, não tem Tu conhece a vida? Eu conheço né mano Eu não tô ligado com nada aqui ó Tu trabalhou nas minas de carvão aqui né? Eles fizeram um videozinho e mandaram pros pilotos Nossa mano, eu acho que o negócio é alto mesmo tá? Tá tremendo já Olha aqui, é só morro cara E a gente nem chegou no lugar ainda A recepção é subindo O gordinho passa mal aqui né? Veio ou tá maldinha né? Não veio mano, não coube Ai meu Deus mano Nossa barra grande mano Cadê meu carro? Ai Jesus, os carros não chegaram ainda homem Tu acredita nisso? Ô, o que que nós vamos fazer? Vamos dar um rolê? Nós vamos subir o barranco Lando de cara A gente já vai pegar Ó, ninguém barrou Se ninguém barrou E não tem placa É, é igual o cachorro na porta da igreja Sabia, sabe por que o cachorro entra na porta da igreja né? Não, porque a porta tava aberta e ele entrou Caraca mano, agora que segundona E tô fazendo força pra subir Olha isso Mas aqui tu pode ficar tranquilo que tu vai descer A merda vai ser descendo mano Vai lá Aqui é só a Aqui é a Quer treinar a chinquene? Nós estamos subindo pra lançada Nossa, eu fiquei até meio sem ar aqui Calma, mano Negócio é alto mesmo, cara Quer descer a pé pra tu sentir o feeling da pista? Não, vamos primeiro descer de carro Na hora de vir a pé tu me avisa Provavelmente vai lançar aqui por fora Que gigante essa curva hein Tem que tirar aquele Fusca dali e avisa eles Olha isso cara Morrando o bagulho barro com a baixo Olha o outro side zone Olha isso aqui mano Putz Acho que não dá pra ter noção no vídeo né? Caraca Cara, isso aqui não vai ser fácil tá? Tu imaginava que era assim e um pouquinho menos Não, eu imaginava que era alto, mas não tanto Ô Ele errou de carro Ô, eu imaginei Sim senhor Eu imaginei que o troço era alto, mas não tanto Ah, por quê? Bastante né? É íngreme E aí? Ô Ô velho Tô passando óleo Cara, mas eu vou te falar uma coisa É alto tudo certo Mas é boa a pista Mas a pista tá sempre segurando pra dentro aqui ó Então o cara vai ter que tá acelerando sempre pra tentar trazer o carro, a pista tá jogando sempre o carro pra dentro O Bruno errou aquela vez em tirar o pé né? Tirar o pé, exatamente Qual que é o muro do Bruno aquele ali ó? Não? É? É Ah, tá vendo aqui ó Ah mano, é da hora mano Assusta um pouquinho, mas Não parece ser uma pista difícil Um asfalto bom pra caramba né? Porque o que que acontece? Ah, se tu prestar atenção O troço é tudo intuitivo Só que ó Tá aqui pra chegar lá mano O cara tem que tá rápido Pra dar lá né? O cara vim de lá Até aqui ó Na época do SDB a galera O maior erro era na finalização Olha eles mudaram aqui ó Um milhão de seguidores mudou a vida Por quê? Tô com o Cameraman Boa, agora que eu vi Agora que eu percebi hein? Chiqueza hein? Segurança Ô Joe E o melhor Cameraman pagando 10 mil por mês Só pra segurar a câmera Só pra segurar a edição Fora a edição Entendeu? Só pensa no negócio Entendeu? Tá nojento hein Joe? Esqueça tudo né o Valentógus? Outro nível Outro nível A Valentógus tá acordando Acho A Valentógus tá acordando Pra galera da Hero Base aí ó Pra quem não conhece A Valentina Ela tem um apelido carinhoso Só o que o Jorge tem com ela Né Vale? É a Valentógus É topzera né É o nome russo mano Achei que eu ia dizer rústico Rústico Pelo menos dois Não Lá chegou os carros Graças a Deus Falaram que o seu era pra estar Naquele outro Era pra estar Mas aí como eu sei Como eu tenho estrela Veio aqui Aê Juninho Nossa Morreu Cadê o Bruno Barrio? Cadê o Lontagatá? Eu também né Eu também Ah a boletinha O idiota Baradinha Que maldade 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 O carro chegou em Penha Agora Do Bruno Tô vendendo Tô vendendo os pneuzinhos baratos Tá? Ah é? Tô vendo Tamo comprando Tomasse banho até noite Mas aí é o seguinte A noite tu desse uma suadinha Não Nem foi a noite O Jorge não suou a noite Eu não sou a noite Mano Você não sabe o que aconteceu comigo Eu dormi Que eu tava cansado Eu dormi Sem saber que eu dormi né Aí Esses caras ligaram o ar-condicionado No zero Não era nem no quinto Era no zero E aí O meu cobertor caiu no chão Nem pra ele juntar Ah eu vou juntar Nossa eu acordei Passando muito frio Não tem noção Não ele só se cobriu A hora de acordar Meu Deus Ei Não tá subindo Viuca 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 Pagou Viuca Agora não arranca mais Oi Oi galera Vai precisando Uma marca Primeira pessoa mesmo Literalmente Já ouvi Igual o drone FPV Igual o drone FPV Então tá Vamos fazer o credenciamento Agora galera Já vai pegar as pulseiras Das equipes Tudo certinho Então botar a visibilinha No carro Tudo certinho né Tudo certo Não vai ser barrado De forma alguma Não vai ser barrado Não vai Chave do carro Tu quer? É Ó Tá na mão Menina BJ Jorge Me arruma um mini-hater Perto embreagem Cara grande Eu sou grandão né Esqueça Ó eu filmei tu Mas eu filmei tu Mas eu não pegou Viado Não ele dá uma Uma remédia É álcool mesmo Ele tem 3 cilílios Só que é tipo De forma alguma Eu apareço No Sobe e morre lá Pra nós ver o Pra galera dar uma olhada No rolê Brian Salve Brian Eu sou muito fã de vocês A Rosineide falou Fala pra galera Quantas câmeras vai ter no carro Vai ter Uma câmera aqui no meio Uma Duas Três Quatro Cinco Meu Deus do céu Cinco câmeras no carro Fora o drone Fora o drone As câmeras que vai ter fora Galera Vocês tem que representar Vocês tem que assistir Esse rolê Porque Olha a altura Que é isso aqui Olha o tamanho De carro lá embaixo Galera O que aconteceu é o seguinte Agora Esse horário Era pra ser o treino Já tá 15 minutos de treino Acontecendo E o que aconteceu Um caminhão Nosso Deu problema E tá vindo muito Devagar na estrada Parando E consertando E deu vários B.O. O meu carro Já chegou no outro caminhão Mas o carro do Bruno Bar O carro da Valentina Do Marcelo Esses carros Estão tudo vindo ainda Não chegaram aqui Na pista ainda E... A meia hora atrás Ele tava a 400 km Nossa, mano Vai chegar só a noite Esses carros aqui Ah, eu não falo inglês Então eu queria falar com ele Ah, eu não falo inglês Se eu queria falar com ele Nós estamos fazendo... Aqui, ó Se liga Dá um salve aí, ó E aí, rapaziada Tô fazendo uma live aqui, ó Adam, this is Jorge Ele é um dos drivers Ele drive a 350Z Eu acho que é turbo Biturbo Biturbo Falar pra ele que é o... É o 350Z Que vai dar na porta dele Esse carro Ele disse que a 350Z Vai te levar Que vai te levar O que você disse? O que você disse? É o Ray-Ban? Ah, corre! Olha, acabou de me dar um toco, galera Vocês viram? É que ele não entende português Na verdade, é assim, ó Ele tem que entender o português Olha o carro do Renato aí, ó Então, galera Vou dar uma pausa Pra falar pra vocês Nosso novo parceiro Que é a Jetvix A Jetvix é uma plataforma Que mal chegou E já conquistou O coração da galera Com ela você consegue Negociar CFDs Que são contratos de diferença Resumidamente falando Você consegue especular Ações Criptomoedas E pares de moeda Sem realmente ter aqueles ativos É como se você negociasse O preço do Bitcoin Sem realmente ter ele E acredite Isso é um mercado gigante E muito antigo E pra vocês conhecerem melhor A Jetvix No próximo vídeo Eu vou fazer uma negociação Pra ensinar vocês Como ganhar dinheiro aqui Jetvix Tamo junto Filma, filma, mas filma as porcaria que vocês fazem Tá no vídeo aí Dizendo que Vocês falaram pra eu alugar um carro Chegou aqui e vocês pegaram o outro Me deixaram sozinho Com o carro Isso não dá, né? Desabafo, desabafo É Tá torto, né mano? Tá Acho que tá torto esse carro Tô bom, galera Mó gente boa Parceirão Ele mora nos Estados Unidos E corre aqui no No ultimate brasileiro Que mora lá Esse aqui é o cara que trouxe Drift pro Brasil praticamente Não é? O cara doido, né? Não é? Não sou doido Não sou doido não? É o cara Tipo assim Tu não cansou disso, né? Tu continua incentivando o troço Incentivando Mas tô falando cansado já, hein? Tá cansado? Tô cansado já Olha aí, tu passa a bola Passa a bola pra ele Tá novinho, né? Tu prometeu que um dia Tu vai ensinar o meu filho A fazer drift Com certeza Pode levar ele lá Que eu ensino ele tudo certo Viu? Tá marcado, viu? Ah, é? Nunca falou que vai ensinar o meu filho A fazer drift É isso aí Mas vamos pôr os dois juntos, Jorge? Vamos, vamos Não sei se o coração vai aguentar Ó, vou te mostrar Primeiro é o estúdio que eu tenho aqui Olha aqui, ó Vou fazer assim antes e depois Ali atrás da montanha Ah, tem que fazer a mesma foto, claro Não é? Mas tem que ter trazido Uma camisetinha assim, imagina Uma pessoa Acabei de lutar Galera, o drift é muito da hora Porque o drift é isso aqui, ó O drift é família Muito da hora Quando ele mostrou a foto do Luquinhas ali Novinho Já cheguei a ripiar os braços Porque quem tem filho sabe como é que é o negócio Galera, rolando a vistoria aqui, ó O Jorginho ainda tá fazendo a vistoria O meu carro tá lá, ó O meu carro tá lá Olha Já chego com a câmera na cara Na cara do cara Entendeu? Que é pra fazer o serviço direito Direito Isso aqui, ó Pra quem não sabe Cara, esse aqui É o melhor que a Severa tem Olha, galera Se liga aqui As naves aqui, ó Esse carro aqui é muito bonito Esse carro aqui É o tipo de carro Que ele veio de casa E veio pro Rio Pedro Costa O nosso amigo Eno Vamos acelerar Vamos acelerar Fazer a fumaça E aqui Esse aqui é o ícone do Rio de Janeiro Tamo junto, meu patrão Vamos embora E o meu Zezinho ficou pra trás, galera Pra fazer a vistoria Galera, dá uma olhada no barranco Que é isso aqui É muito alto Nossa, eu tô muito ansioso pra andar Vocês não tem noção O quanto que eu tô ansioso pra andar Galera, vocês sabem aquelas fotos bonitas Que aparecem lá no meu Instagram? É esse cara aqui que faz, ó Boa! É esse cara aqui que faz as fotos O cara anda muito também, né? Ah, anda muito O cara anda muito O cara ainda não fotografa Pois é? Como é que pode? O cara é o mais recato do Rio de Janeiro Não fotografa Mas, ó O Bruno Barr copiou a plantagem dele Tá vendo só? É É o carro dele, né? Com certeza Quem diria que eu cheguei no grupo Depois do Bruno Virei referência pro cara, mano Você viu só o Bruno Barr? Assim não tá, cara Não, mas é que o cara é tipo assim É patrocinador parecido As cores não tem como Não, é da hora É a equipe, né? É legal que é a equipe, mano É isso aí Pô, vai lá Só o fotógrafo vai se confundir, né? Vou mandar fotos dele e nunca ele Aí, galera Vamos ver o próximo carro Que vai descer aí agora Nossa, eu tô muito ansioso Pra descer isso aqui, ó Tá descendo um carro, ó Isso daqui, ó Só se vê que é uma fumaça lindo, ó Bagulho engole pneu Deve engolir pneu aí, né? Ai Deve engolir pneu Com certeza Nossa Nossa, olha só quantas câmeras Tudo cheio das câmeras Tudo roubado É bom, bom Tudo roubado Mais trabalho no Ultimate Obrigado, velho Trabalha nada Só me divirta Ah, não, não Trabalha Sorriso, ó Eu vou fazer esse vídeo no final Ele não vai estar cansado Obrigado, Jorge Tá cansado Tô junto E ele é um cara que não precisa disso Tá aqui porque gosta Entendeu? É aqui, ó Enchendo no Tik Tok Tem uma live, né? Ao vivo Tá aqui, ó Tem uma live ao vivo Aí, ó Deixa eu ver o vídeo Vindo ali, vindo ali Caramba, coisa linda Ô, Joe E aí? Chegou os pneus ali da Valentina Descarreguei Descarreguei mesmo? Sério? Ó Aqui é o pneu da Valentina Descarregado Cinco é não Não, é seis Brotou mais um Era cinco, lembra? Então, na verdade É seis Nasceu É certo Descarreguei Veio algum pneu Soltando Vem, vem, vem Seis Tá na frente do meu box ali Ô, deixa eu fazer uma pergunta Tá coçando pra andar? Tá, toda hora, né? Não tem, né, mano? O cara que quer piloto E vem e não anda Na tremedeira, né? Ó, pra quem não sabe Isso aqui é piloto macaco, velho Só por usar ele Aposentado Aposentado Não vai mais andar? Não, a gente aposenta, né? Só treina agora O Romário também aposentou O cara vai voltar a correr? Já que eu pergunto Vai treinar? Eu? É O meu cara tá na vistoria ali, ó Fica esperto aí Que daqui a pouco eu treino a frente A linha do Bruno É O Sérgio falou que vai fazer Um campeonato à terceira idade Daí eu vou voltar a andar Ah, putz Especial em terceira idade Vai ter o acima de 40 É de 40 pra cima Então eu posso correr esse campeonato, velho? É o Clarence É live, pô É live, é live É isso aí, rapaz Rapaziada Eu vou gravar o rolê inteiro Só vai ficar mesmo Quem curte o rolê do Triplo Vou ali dar uma incomodada nos pilotos, velho Porque meu carro tá na vistoria Não posso andar ainda Vai acelerar então? Com os dois pés Vai levar Vale e Tóvski junto? Não, não, não Tô progredando Aí sim, hein, Vale Ei, cadê seu carro? Meu carro? Tá ali Tá na vistoria Estamos na vistoria O meu chegou Ah Ele me pegou Ó, esse aqui, galera Vinicius Trindade Esse aqui já é macaco, velho Nessa pista aqui Nós temos que ficar de olho nele andando Porque é pra nós aprender, entendeu? Ah, mas tá com um carro novo É diferente Ah Mas eu vi a fumaceira tá bruta, tá? Os dois estão lá macando a fumaceira Esse aqui é o pneu que tá acabando Uma volta eu tenho Daí, eu vou ficar aqui só olhando pra prender contigo Pois eu vou Entendeu? Vai Vai Tu tá sacanagem, né, mano? Tatei treinadinho de vez, treinar antes tudo, né? Não Veio sim que eu tô sabendo Ah, só olha assim, mano Olha esse carro Esse carro aqui merece fazer até um... 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 Tu olha assim, o carro é... E é uma E36 também, né? É, uma travadinha Galera, esse aqui é uma BMW E36 E aqui, um pavercão Aê Tá bom? Esse aqui tem que vir pro outro lado Porque esse aqui é japa mesmo, né? E aí, já andou muito aqui nessa pista? Já, já Tem dificuldade de andar bastante já Nossa, mano Eu tô agoniado pra andar Meu carro tá na vistoria Não andei ainda Mas eu vou tentar Bora, bora Esse carro vai gostar muito Vai gostar muito É sensação muita Ó, galera E aqui, ó O carro do Diego Liga Tu não tens obrigação nenhuma Mas esse carro aqui É, fica aqui, né, mano? Obrigada Foda Vamos ter que apresentar Ô, tem que pilotar Ou ele vai sozinho? Tem que pilotar Tem que pilotar Tem que pilotar Não é mesmo não, mano Mas é isso Agora eu vou lá Empurrar meu carro na fila Ai, ai Adoro gravar aí pro YouTube Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o like, né? Valeu Pega essa nave aqui, Juninho Hã? Parece que deu uma cagada aqui Parece que deu, meu filho Agoniado pra botar os adensivos Não prendeu a roda, né? Mano, eu acho que ele veio lá de Santa Catarina, sim Ah, mas ele tava paradinho Sendo lixo, graças a Deus, né? Graças a Deus Imagina se cai esse bagulho Mas sabe o que tem que olhar? Como é tudo novo Uma vez que vê Se esse parafuso, essa porca aí Tá dando aperto Pode ser, pode ser que não tá chegando no fundo Posou a minha pinça, mano Posou a pinça novinha ali, ó Ó, se liga A pinça tá mó bonito ali agora Ó, o carro da hora, mano Até branco É, mais ou menos Ah não, a plotagem Eu já vi a plotagem como é que vai ser A hora que vocês veem essa plotagem, mano Vai ficar tipo assim, ó A segunda melhor do campeonato Porque a primeira é tua A primeira tá ali, ó Tem Porra mais o carro Mas pra apertar Pra apertar não tem que levantar o carro Ah? Pra apertar não tem que levantar o carro Já tá no centralizadinho ali Ó, o alemão já vai meter o louco Já vai apertar já Ai, Jesus do céu Como eu tô cansado Acabamos de fazer a vistoria E aí, Nelsinho, tudo certo então? Tudo ok Podemos acelerar? Só acelerar agora Obrigado, cara Até a próxima Bom trabalho Galera, acabamos de fazer a vistoria Pesamos o carro Ai Deu boa? Valeu Bistoria Ih, bati num latão aqui, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui Se liga Tia Um latão aqui Eu bati no latão Eu bati no latão Ah, meu Deus do céu Aí, galera Passei na vistoria Tudo certo Agora nós vamos fazer o quê? Tem que ir lá no posto Comprar combustível Tá vendo como não é fácil, mano? Esse rolê não é fácil Mas vai dar boa, relaxa Ó, o que que deu aí? Ó, Gil Ah, você ainda tá pegando o zebra lá Soltando os ledres do carro Olha, galera Pra quem não sabe Esse cara aqui Foi o cara que fez a elétrica do meu carro Aí tentou Aí tentou Não, fez o bagulho Ficou da hora, mano E o tempo, né? Ó, qual foi o tempo? Cinco dias Do zero Não deu cinco dias, mano? Deu cinco dias? Não deu? Não, na verdade não De manhã até a noite Virando noite O bagulho foi Ó, aqui, galera Ó, Angelo Tá aqui, ó Quem quiser montar um carro de drift Só falar com ele Que ele vai na sua cidade Vai, não vai? Ah, nós vamos pra todo lado Aí, ó, viu? Aí que vai, mano Vale a pena Porque o trampo fica muito bem feito Dá uma olhada nesses botões Tudo aqui, ó Tem que fazer um curso no Senai Pra decorar esses troços tudo aqui Fazer um cursinho no Senai Pra saber esses botões Tudo que tem aqui, mano Também Os cara colocou Parece um jato do exército, mano Nossa senhora Primeira descida Primeira descida agora Vai ser com cautela Porque, galera O negócio é Pô, a primeira volta Eu nunca estive aqui Mas vai dar bom Vai dar bom Vai dar tudo certo Pô, a primeira volta 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 Última volta Pô, a primeira 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 volta